Esse é provavelmente de dupla. De novo. Já tô sentindo o perigo e o caos já. Eita. Eu espero que dessa vez aí o pessoal não chore. Por quê? Quem chorou? Quem chorou aí, né? Quem chorou? Quem chorou? Tem uma galera aí que chorou, falou que deveria ter ido solo, que não sei o que. Bom, enfim. Sério? Eu fui solo e eu só agordi os outros, mano. Enfim, enfim. Eu sumi na final, né? Eu queria ir na desaparecida. Enfim, enfim, né? Ah, é verdade. Na final você nem apareceu, né, velho? Vai, vamo lá. Não, tá vamo lá. Então, assim, como os vitoriosos, né, estão aqui, eu acho que nada mais justo do que eles serem os primeiros a pegarem a cor no injetor. Ah, pode vir o que tu faz, mano. Só vai. Beleza, então. Então vem, Danetti. Preto, dá-me a cor, mano. Eu sou tudo demais, mano. Que que tu fez, mano? Mano, eu falo e venho, não tem como a cor gosta de mim, mano. Ah, eu acho que é hoje que a gente vai ser inimigo aí. Vamos lá. Ah, não, 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 não. Mentira, cara. Você não tá no mesmo time? Ah, não. Meu Deus. Ah, velho. Caraca, eu vou tá no mesmo time. De novo, de novo a dupla, de novo a dupla. Caralho. É, de novo. Vai pro order. Agora vai o Khan, como o Khan foi o que ficou lá na final. É, agora vai pro order. Vai o Khan, como ele ficou na final. Vai lá. Então. Vixe. Vixe. Vai. Azul, vai lá. É, agora não. Agora é o outro. Ué, é na parte. Foi o Dunnett, vai. Tá. Vai, Crazy. Vai, Crazy. Rosa. Vai, Kras, vai, Kras. Vai, Kras, vai, Kras. Vai, Kras. Vai, vai, vai. Vai, Kras, vai. Azul, por favor. Azul. Laranja. É o Dunnett. É o Kras, o Dunnett. É uma dupla antiga, uma dupla antiga. Meu Deus. Flyer, Flyer, Crazy. Flyer, Crazy. Ué, sobrou eu, Tenchi. É, sobrou eu, Tenchi. É, sobrou você. É, sobrou você. Troca de dupla, troca de dupla. Troca de dupla. É, pergunta, 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 pergunta pro Khan quando ele voltar, Drank, se ele quer trocar, mano. Cadê o Khan? Ele que tá aqui, tô 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 aqui. Ah, coitado do Galatinho, mano. Eu vou começar, vou começar. Vai começar o quê, mano? Agora é raça, agora é raça, mano? Vai começar o quê, mano? O Khan, o Khan, o Khan, o Khan. O Khan, o Khan, o Khan, o Khan. Ó, os cara... Quer trocar de dupla, mano? Os cara ofereceu trocar, hein, mano. O Tenchi. O Tenchi pelo... Pelo Lost, eu acho. Como é que é? Não, 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 no Lost não. Pode ficar com morrer. O Khan, é você, é você, é você, é você, é você. Ué, mas o Dunnett, o Dunnett quer trocar? O Dunnett quer ficar de dupla no Lost? Vamos trocar, parça. Foi o Lost. Você já foi dupla com ele? Eu já fui dupla com o Khan, o Dunnett. Você quer ir de novo, Dunnett? É, já é repetido, né? Eu fiquei com o Khan, eu fiquei com o Khan, mano. Já é repetido, eu tô no Vale, né? Coitado do Lost, mano. Coitado do Lost. Coitado do Lost. Ô, Lost, quer fazer trio aqui, meu Lost? Mano, eu até... É, deixa ele trio, deixa ele trio. Vou só lá. Mano, mano, ó, ó. Meu Deus, o quê, cara? Vem, Lost, trio. Ô, ô, eu troco, eu troco. Toma, eu vou trio aqui. Eu troco o Lost pelo... O Lost por mim? Por mim? O Lost pelo quem? Não, pera aí. O Kratos pelo Crazy. Não. Troca o... Pega o Lost, mano. Enfim, começa essa raça aí, né? Vai, vamos lá, vai. Vamos pegar as raça. Eu não quero, mano. É a dupla. O Lost pelo ITV. Depois vocês decidem isso aí. Mano, se o Kratos quiser pode ir com eles. Eu vou solo. A dupla é você. Que isso, mano? A dupla é você. Nossa, todo mundo se desfazer, não. O Lost pelo ITV, mano. Não, eu abraço o Lost, mano. Pô, o Lost, vai ficar sozinho. Então, vem aí, vem, Lost. Não, mas tem abraço todo mundo, hein? Ah, não, calma aí. Então, vamos pensar as coisas. Se o Lost vier pro time do Crazy, o Lion vai pro time do Kahn. Não, o Lost, Lion, vem cá, vem cá, Lion. O Lost, vem cá. Não, o Lion, o Lost. E aí, moleque? Isso que era tão brilho. Então, beleza. Então, é Kahn e Lost, certo? Lion e Crazy. Pode crer. É... Dunnett e Kratos. E tem X junto com o Drank, certo? Isso. Agora era das raças. Por de quilo. Tô na B, hein? Na barraça. Não, vai na mesma ordem, na mesma ordem. Poxa, eu tô aqui. Você tá com os meus... Ah, vai. Ralph, Ralph, Ralph. Ralph, você é anteciv. Não, vai pegar na Mec. 1, 2, 3 e... Pay. Na Mec. Agora sou eu, eu sou eu. Que que é isso? Eu sou o que? Nós é Ralph, você é anteciv. Nós é Ralph, você é anteciv. Ah, mano. Vou, vou, vou. Vai, Adi. Você tá com o seu braço? Você tá com o seu braço? Pode emburro. Me dá, foi. Você que pegou? Eu que queria rodão? Mano, eu peguei Android, véi. Eu peguei... Não, eu peguei... Que Android? Eu peguei terra... Ah, ia aí, rapaziada. Você caiu, você caiu, você caiu. Pegou a Arcosia? Sobrou alguma raça? Não, não, não. Pode pegar. Devolve. 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 A sua é terráquea. Não, não, não. Ah, por favor, não. A sua é terráquea. A sua é terráquea. Vai. Beleza. Pode pegar. Deixa eu pegar pão. Deixa eu pegar pão, pelo menos. Não, mano. Vai logo pegar tua raça, véi. É porque eu não tenho pão. Eu não tô conseguindo correr. Tá pão, mano. Então pega... A gente, que tem a ver com correr com clicar no dropper. Vai lá pegar minha raça. Eu preciso correr, véi. Vai lá, mano. Ah, sério isso, mano? É óbvio. Roubaram? Roubaram minha raça? Roubaram o quê, mano? Roubaram, roubaram. Pô, cadê a merda do terráquea que tava aqui, véi? Roubaram. Já era, eu sou o Namek, falou, rapaziada. Não, não. Você não é Namek, não. Você não é Namek, não. Você é a terráquea. Vamos começar a terrar. Você é a terráquea, mano. Para que eu queria roubar. Não, mas não tá comigo, não. Para que eu roubar. Não, ou. Quem tá com a merda do terráquea, roubaram pro cara. Roubaram meu humano, roubaram meu humano. Dá logo, mano. Dá logo. Dá logo a merda do humano pro cara, véi. E aí, ninguém vai devolver o... Eu peguei, eu devolvo, eu devolvo. Aí, ó. É igual o Drank. Já tá roubando igualzinho. É igual o Drank. É igual o Drank. Pô, coloca o Namek. Não, não, tá? Pô, coloca o Namek de volta aí, tá? Tá aqui, ó. Ó, esse Namek aqui é a raça de ninguém. E ninguém pode pegar esse Namek que tá aqui, fechado? Tá bom, tá bom, tá bom. O Namek até aqui já era. Demorou? Demorou. Bom, Laios, sobrou aí você. Somos humanos. Pior raça, véi. É, vamos levar em consideração isso. Ah, eu ganhei um negócio aqui. Ganhei terráqueo base. Cara, que ridículo, mano. Mano, ela vai ter que farmar muito e ver se vai vir bem na Lucky Block. Bom, sabe o que eu recomendo a gente fazer? Então, eu recomendo a gente sair daqui e farmar, mano. É, é uma boa estrutura, né? Sim, porque eu tenho que ver qual é as formas do terráqueo. Se é difícil, se é fácil, tá ligado? Mas, bom, terráqueo base, depois... Cara, vai ser meio difícil, véi. Mas, terráqueo vai ser bem sano pra nós fazer, mano. Nossa, véi, véi. Porque depois do... Mano, eu não sei nem o que faz depois do terráqueo base, mano. Depois a gente pode pegar e ruxar. Ah, terráqueo base a gente vai pro terra 2. Mano, é bem fácil ir pro terra 2, tá ligado? Bem fácil. Se a gente pegar uma... Então, a gente tem que lutar contra outra bicha que dá super... Super Ki. É, vamos pra longe, porque como... Vamos pra longe, porque... Se der o PVP on a SK aqui perto, a gente vai ser focado. Porque somos fracos, ó, vou fácil. Então, o esquema vai ser pegar pilhagem, tá ligado? E derrotar bicha que dá pra super Ki, mano. Você tá com essas Lucky aí também? Eu tô, tô com 30 Ki, mano. Ah, demorou. Tô com 20 Ki, mano. Porque eu abri uma sem querer lá, quando eu tava tendo todo aquele fuzuê. Bom, vamos um pouquinho pra longe. Cara, pra você ver que nossa raça é tão ruim, véi. Olha a velocidade dela. Mas sabe o que a gente pode fazer depois? Trocar. A gente pode craftar. Sim, a gente pode craftar. É de craft. Só depois a gente craftar, tipo, um Sayajin. Pegar, tipo, o estilo superior, etc. Mano, tipo assim, vou dar a minha opinião. Acho que a gente, de início agora, a gente foca na mais fácil de todas. Tá ligado? Primeiro, agora, a gente pega, tipo, pelo menos uma forma forte do terráqueo. E depois, tipo, depois a gente faz o Sayajin, mano. Porque, então, nessa addon, se a gente for fazendo o modo história... Oh, peguei a armadura. Se a gente for fazendo o modo história, e algum tempo a gente vai receber uma crafting table de fusão, tá ligado? E essa crafting table de fusão é pra fazer uns modos, tipo, muito monstruosos. Que essa addon, tipo, tem mais de 300 modos. Então, tipo, a gente faz um modo muito monstruoso. Aí, sim, a gente começa a fazer. Mas, primeiro, a gente vai ter que zerar o modo história, mano. Depois, zerar o modo história, ó. Sim, sim, entendi. Eu consegui pegar umas coisas. Eu vou limpar meu inventário, que tá, tipo, meu inventário tá muita bagunça, velho. Cara, velho, a gente vai ter que tentar ter uma sorte, mano. O que veio, velho. Porque se não vem uma pilhagem, mano, vai ser muito... Oh, quase bati no Mestre Shin, cara. Mano, o Mestre Shin ficar passando por mim, isso é muito ruim. Eu peguei porção de força. Olha, né, direito. Eu peguei, né, direito? Nice, pode ficar, mano. Ó, beleza. Eu só quero ver se eu pego... Se pá, né, eu peguei mais armadura e espada. É, peguei a fiação na minha espada, velho. Eu tô com uma espada aqui, mas ela é ruína. Ah, ela é ruína? Beleza. Cara, se pá, nós não teve a sorte da pilhagem, mano. Se não... É, a melhor ter repulsão, velho. Calma. Opa, ganhei mais uma espada aqui. Pronto. É, no meu já foi. Pulsão. Tá. É isso aqui. Tem a triste do que ainda? Três de dano, então não vai servir. Sabe qual vai ser o esqueminha pra nós farmar? Fazer o esquema dos dois blocos, tá ligado? E farmar, mano. Vai ter que fazer o esquema dos dois blocos. Como a gente não tem pilhagem, nosso farm vai ser um pouco mais difícil. É bom lutar, tipo, contra bicho que seja forte. Eu não sei se o Majin Buu já vai dar o Super Ki. Ligado? Mas eu acho que o Majin Buu dá o Super Ki. Vamos fazer o teste agora aqui no Majin Buu. Não, não. Não vai no Majin Buu. Não, mas... Melhor não. Só fazer o esquema aqui, ó. Nos dois blocos, ó. Viu? Aham. Faz o esquema aqui dos dois blocos que já era, mano. Vamos ver. Só pra mim ver se ele dá... Se ele dá o Super Ki, é GG, mano. Se ele dá o Super Ki, vai ser bem GG. Não, ele não dá o Super Ki, mano. É, então acho que só vai ser Sayajin mesmo. Sayajin? Eu acho que nem Sayajin não dá Super Ki, não, mano. Ah, eu acho que sim, mano. Porque, querendo ou não... Ou então a gente tem que pegar energia e transformar em Super Ki. Não, isso provavelmente a gente vai ter que fazer, tá ligado? Se nenhum vai vir. Mas tem bicho específico que dá Super Ki, tá ligado? Vamos colocar mais pra gente não se bater. Quase me matou. É, então vamos... Quando for farmar, a gente farma separado. Não vai ficar se batendo, tá ligado? Tal, mano, o Mestre Shin ali não vai dar Super Ki. Ele vai dar, acho que, que divino, velho. Cara, eu vou ver o que o Hadith dá, mano. Porque o Hadith até agora tá bem fácil de bater. Mano, a gente tem que evoluir pelo menos nosso modo uma vez, tá ligado? Sim, sim. Se a gente não evolui nosso modo, nós só vai tomar porrada, mano. Toma, vai ser porrada atrás de porrada, velho. Então a gente vai ter que evoluir nosso modo pelo menos uma vez, cara. Não sei se é Madinho. É. Cara, a gente tem muito azar pra pegar essa raça, viu? Tu acha? Volta azar, mano. Mas não tem problema não, mano. Depois a gente se recupera. Se a gente fazer um farms bom, tá ligado? Um farms da hora. Já... Tá. Boa que eu já vou bater aqui arcoziano e no Mestre Shin. Aí eu vejo o que que faz. Se eles não der, mano... Bom, vamos ter que se fazer por craft. Olha o tanto de bicho que tá aqui. Nossa, o que eu vou passar vai ver, velho. Já peguei aqui uma essência saiyajin, mano. Essência saiyajin? Se quiser. Ah, mas não vai servir pra muita coisa sem ser saiyajin, não, tá ligado? Deixa eu ver. Dá pra... Não. Dá pra fazer um modo saiyajin? Não, sim. Mas aí a gente teria que... Vai demorar muito, mano. É melhor... A gente já tem um modo inicial de humano, tá ligado? É melhor a gente evoluir um modo inicial de humano do que focar em saiyajin, mano. Porque senão a gente teria que fazer um modo inicial de saiyajin pra depois fazer um super saiyajin em 1, 2, 3. Então, tipo, compensa mais a gente já evoluir um humano, tá ligado? Porque o humano, ele pode ser que seja um pouco mais fácil de evoluir, pelo fato de ser mais fraco. Então, aqui. Já sei um bicho que dropa o super ki. É, foi aquilo que eu te falei, mano. A gente vai ter que... Tô achando que a gente vai ter que pegar energia e transformar em... Não, não. Já achei um bicho que dropa o super ki. Qual? O mestre shin. Ah, o mestre shin dropa? É, ele dá super ki. Até porque ele é um deus, né, mano? Então, bom. Eu já esperava que ele ia dropar isso. Beleza? Ah, então. Eu tô matando o mestre shin. Se a gente matar, tipo... Três mestre shin, a gente já consegue evoluir um humano, tá ligado? Três mestre shin. Então, bom. O esquema vai ser matar o mestre shin. O problema é que na minha luck não veio nada, mano. Só veio, tipo, alguma coisa de útil. Mano, ainda tem uma luck que eu vou deixar pro último caso. Demorou. Então, você guarda aí. Porque, mano, a minha não veio nem comida, velho. Só os meus pãozinhos aqui. Mano, se eu tivesse pilhagem, tá ligado, mano? Fica matando bichos assim, ó. Aqui, eles, ó. Eles dão super... Já dão super ki, velho. Nossa, e que benigno também. Bem GG, velho. É, já ajuda. É, então. Já mato alguns desses. Vai matando só bichos desses, tá ligado? Só bichos desses, mano. E aí vai ser bem GG. Mano, eu achei um lugar aqui que tem bastante mestre shin, cara. Eu vou fazer um esquema pra tentar matar todos, tá ligado? Só que o problema é que o meu modo tava quase acabando, velho. E aí lá, se você conseguir matar os mestre shin aí, já já o PVP dá 1, mano. Consegui, mano. Demorou, então. Se guarda aí. Vamos evoluir pro... Nossa, olha aqui. Vamos tentar evoluir pro último nosso, mano, velho. Só que o mestre shin se pá dá, mano. Pra evoluir pelo menos uma vez, velho. Depende... O meu aqui eu já vou evoluir pra uma vez, mano. É, eu evolui uma vez também. GG, então. Você já evoluiu uma vez, evoluiu uma vez, tá ligado? Então vamos... Calma aí, eu tô matando dois mestre shin, cara. O problema é esse PVP já ficar 1, né? A gente vai ter um problema no próximo. Hum. Porque a gente vai ter que ter aqui místico. Ah, o que místico? Não, não tem problema não. É, só se a gente usar o papo 2, já dá safe, entendeu? Ah. Beleza. Só pegar aqui. Mano, eu tô matando aqui uns mestre shin, velho. Cara, é porque se nós colocar o nosso nível já no nível 2, já vai tá grande, tá ligado? Só que eu só penso em o papo a última raça e depois formar em outro, tá ligado? Mas é bom no primeiro episódio a gente continuar com a raça que veio, tá ligado? Porque a gente até vê o que os inscritos não podem falar assim pra gente o que fazer. Dá a dica. É, então. Dá a dica, tá ligado? Ver qual o nível de força é, qual é forte, etc. Pronto. Terra 2. Próximo Terra é... Não... Hum... Demorou. Eu vou ver como faz esse Ki Místico, mas deve ter algum bicho que droga esse Ki Místico. Ki Místico. Ki Místico? É, eu... Cara, é... Ah, Ultra Ki... Eu consegui, eu consegui dar um jeito aqui. Beleza, GG. Eu tinha muito... Muito Super Ki, eu transformei Super Ki em Ultra Ki, aí o Ultra Ki... Ah, eu tô ligado. Bom, eu vou fazer isso. Eu vou ver se... Mas deve ter algum bicho que já droga o Ki Místico também, tá ligado? Eu não sei se compensa a gente fazer um modo história ou matar esses mobs que tá por aqui, tá ligado? Porque dependendo, tem modo história que dá muita coisa boa, tá ligado? Tipo, muita, muita coisa boa. Então... É, dependendo, às vezes, o modo história vai ser bem, bem de boa a gente fazer, cara. Calma. É... Bom que eu tô pegando também... Eu tô pegando muito Ki também, então esses Ki vai servir muito pra gente... É... O problema é que já tá de noite, véi. Você tá com quantos Ki Místico lá, né? Eu? Mano, sobrou nenhum. Por incrível que pareça. Mas você tem nenhum com você? Não, eu tenho Ultra Ki só e Super Ki. Ultra Ki e Super Ki. É, Ki foi o que sobrou. Uhum. E você fez o seu modo de Místico? Já, já. Já fiz o... Já tô no terceiro, já. Ah, GG, então, mano. Tá com seu modo, só que... Eu tô sem, então, né? Se tiver alguma coisa pra ver se eu consigo. É bom a gente se juntar, então. Sim, sim. Vem aqui perto de... Onde você tá? Eu tô... Aqui não, onde tu tava matando o... Eu tô perto da casa Laranja, tá ligado? Tá, peraí. Deixa eu ver se eu te encontro. Uhum. É bom a gente andar junto, mano. Porque senão, agora que já tá de noite, é pra ver, pé on, tá ligado? Tem um Arcosiano pulando. Será que eu mato esse Arcosiano pulando? Acho que eu vou tentar matar esse Arcosiano. Hum... Ele tá sozinho, véi. Arcosiano aqui... É menos... Nossa. É menos 260 por... Por menos 315. Ah, ele tava batendo Arcosiano no boss. Se eu chegar aqui nesse Arcosiano, eu acho que eu consigo matar ele. Calma, eu acho que ele já percebeu que eu tô seguindo ele. Beleza. Calma. Nossa, é um tapa. Um tapa. É menos um. Nossa, é um tapa. Menos mal, eu morri em um tapa. Tu morreu pra um tapa? Em um tapa. Nossa. Sim, mano. É pra você ver. O modo manual é inútil, mano. Cara, mano. Um tapa. Pô, a gente vai ter que se encontrar, mano. Você vai ter que precisar essas coisas pra eu fazer um modo, véi. Vem aqui pro espalho. Vem aqui pro espalho. Vem aqui pro espalho. O Lion, finalmente você chegou, mano. Cara, eu tomei um tapa. Foi um tapa. Eu sabia que tu ia morrer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz uma transformação pra mim, que não é humana. Certo. Beleza? Você vai ficar com o meu Terráquio 3, enquanto eu vou usar o Super Saiyan 1. Demorou. Qual o... O Super Saiyan 1 dá quanto de ataque? 5. 5. E quanto de vida? Ele tem 10 de vida. Ah, beleza. Você tem pão aí, comida pra me dar, mano? Tenho, tenho, tenho. Pão, uma espadinha reserva? Tenho, só ela não... Ela tem quebrável, mas não tem afiação. Não, não tem problema não. Só pra me defender, Terráquio. Caraca, mas foi um tapa, mano. Foi literalmente um tapa. Ah, mano. Eu meio que não posso falar que te avisei. Porque, né? Não tem nem como falar que te avisei. Eu acho que o esquema vai ser andar junto, Terráquio. É, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Nosso foco agora tem que ser... Você se transformar em Saiyan. Cara, mas... Então, só que o problema é... Eu tava com a... Essa minha forma que eu tô, eu tenho mais ataque e mais vida. Que o Super Saiyan 1. Ó, se o Inê matou o Dunnish, que me matou em um modo... Bom, a gente tem que focar em quem ainda não morreu. Drank e Tixi. Mas... É. Eles são o Namek, certo? Não, não, não. Eles são... Madin. Vem pra cá. O que você tá fazendo aí, cara? Calma aí que eu tô matando o Saiyan 1. Não, tava o PvP tá 1, mano. Vem pra cá, velho. Ah, é. Pera aí, então. Não, não. Deixa ele... Deixa ele pra aí, senão você tá separado, não vai morrer de novo. Cadê tu? Aí. Vem, vem, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Cara, eu tô de cara, mano. Foi literalmente um tapa, mano. É, mano. É que esse teu modo aí que eu fiz pra... Esse modo que eu fiz no Terra 3, ele pelo menos é mais forte que o Super Saiyan 1. Sim, sim. E se ele for mais forte que o Super Saiyan 2, tu vai tá na vantagem? Não, acho que o Super Saiyan 2 não, porque o seu modo Super Saiyan 1 já dá em 5 de ataque, tá ligado? Quando eu for pro 2, vai ter tipo uns 7 no mínimo, no mínimo. Mas tu tem quanto de resistência? A minha resistência, ela é 3. A minha é 2. Sim, mas o Super Saiyan 1 é quase a mesma coisa, tá ligado? Se você não morrer, a gente consegue guardar o seu Super Saiyan 1 pra fazer alguma coisa, tá ligado? Mano, o esquema vai ser de a gente farmar no Drunk e no Tenchi, mano. Porque se o Dunnett me matou em um tapa e ele morreu pro Ine, o Ine é meio sadinho. Ele deve tá no mínimo de forma mística, o Ine. No mínimo. No mínimo do mínimo, de forma mística. E o Drunk e o Hype, eu não sei, tá ligado? Que nem o Kratos morreu. Eu tenho que ver o que o Lost vai tá também, porque o Lost matou o Kratos em dois tapas, tá ligado? Então a gente tem que ver o que o Lost tá. O esquema é nós... O que eu tô vendo é que a galera tá andando separada. É nós andar junto e pular em alguém que tá separado. Porque eu morri pro Dunnett, ele tava separado, tá ligado? E o Kratos tava separado e o Lost também tava separado. Então, tipo, já são duas duplas separadas, tá ligado? É, mas também tem que tomar cuidado. Às vezes pode até ser um... Como pode dizer? Pode até ser, tipo assim, vai... A gente vai atacar ele e do nada ele chama o amigo dele e... Tá ligado? Pode ser até uma armadilha. Então, mas até vir a gente já matou. Não sei se ele levar a gente pra onde o amigo dele tá. Que nem a gente pode falar assim... Ah, vem aqui, eu vou levar pra Corporação Cápsula. É, o Lost já morreu pro Unnett. E o Lost falou, eita, então... O Unnett provavelmente tá de místico, no mínimo. O Unnett é místico no mínimo. No mínimo do mínimo do Unnett é místico. A gente tem que tomar cuidado pra não esbarrar ele. Porque se não esbarrar ele... Nossa, ele tá fazendo spawn kill no Lost, velho. Então, por isso que o esquema é andar assim no cantinho... Ah, meu Deus do céu, tá fazendo spawn kill no menino, velho. Coitado, mano. Tem, tu tem... É, bancada de trabalho? Craft table? Não. Não tem? Hum, não precisava de uma. Cara, já já nós é ali nas árvores faz uma, só que... O maior preocupação mesmo, tá ligado? Pra gente não sair de mão vazia nesse episódio é... É achar o Drunk e o Tenchi, mano. É, mano, como é que minha espada quebrou? Eu tô sem espada. Pô, Zé, você ficou batendo nos mobs, velho. Calma aí. Não, mas é que eu tenho nederito aqui, mano, mas... Calma aí. Ah, até fazer uma espada. Você tá sem nenhuma espada? Tô, tô, tô. Sem, sem nada. Puts, o pior é que onde tem o bagulho é lá no spawn, mano. É onde o Inê tá fazendo spawn kill no Lost. Porque o Inê tá no spawn, porque senão ele não tá nem matando o Lost toda hora. Se é spawn kill, ele tá no spawn, tá ligado? É, e também não é bom arriscar. Então, peraí, peraí. Ah, eu tenho madeira aqui. É, faz aí, velho. O problema é... Mano, é achar o Drunk, tá ligado? Porque a gente não pode sair com a mão vazia também, mano. Saiu com a mão vazia vai ser... Vai ser triste, mano. Vai ser literalmente muito tenso. Tá ligado? Ah, eu matei um porquinho sem querer, velho. Tem dois aqui. Eu achei. Calma. Achei o Kratos e o Kahn. Achou? É, mas... Bom, graças... Não, é o Kratos e o Dunnett. Eles tão sem nada, mano. Bom, graças à bancada eu consegui fazer o meu Super Saiyan 2. Dois? É, porque eu matei aquele Saiyan, mano. Quanto de força ele dá? Ele dá 7 de força, 36 de vida, 3 de defesa, 3 de salto e 3 de velocidade. GG, mano. GG, tá forte. Tá forte. Ó, mas também... Tu queria que eu abandonasse, mano, que ele saia de... Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó. Ali tá o Kratos e o Dunnett. Bom, o Kratos e o Dunnett não compensam. Eles tão sem nada. Então não vão matar quem tem nada, tá ligado? Não, mas... Então, só que se... Vou dar um exemplo. Nessa... Nessa em que tu falar, não vou matar eles, pode ser tipo assim... Mas eles já acabou de morrer, tá ligado? Não compensa, mas morrer faz 2 minutos. Mas se fosse tu, eles não achariam isso. Eles não iam ligar. Não, não. E se eles tiverem... Não mata, tá ligado? É regra de guerra, pô. É. Tem que esperar 2 minutos pra matar, pelo menos. A não ser se a pessoa ficar correndo pra cima de você. Mas tu quer ir pra seu AD só pra ver o que eles podem fazer? Mano, tem aqui... Ó, acho que eu achei. Ali aqui, pula lá, pula lá, pula lá. Viki, 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 viki. Vai lá, você tá mais forte. Vai você primeiro ou depois. É o tranqü, é o tranqü, confia. Vai. Não toma dano. Nossa, ele não tá sentindo nada. Ah, ele me dá pouco dano. Ué. Ele não tá tomando dano. Morreu? Morreu. GG, GG, deixa eu ver a moda dele. Ah, é... Madin. É o maligno. Nossa, chegou o parceiro. Chegou o parceiro, foi. Morreu, boa. Foi, 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 foi. Foi, foi. Nossa, GG, mano. Ah, o Inê tava querendo vir pra cima. Quem? O Inê. Já perguntou onde. É, ele tá querendo saber onde nós tá. Vamos pra longe, vamos pra longe, vamos pra longe. Vamos pra longe, filho. Vamos pra longe. É, vem pra cá, vem pra cá. Vamos pra longe. Verdade. Vamos pra longe, vamos pra longe. Já era, já era, Laio. Você pegou os dois modos dos caras? Peguei, peguei. Ah, GG, então. Lá em nossa caçada. Foi um sucesso, mano. Só esperar. Nem falha, mano. É, só esperar. Já era, mano. Foi um sucesso em nossa caçada, mano. GG. Foi o que eu falei, mano. Era a Tenchi Drank. Que era eles que a gente deveria ir, tá ligado? Porque eles não morreram, tá ligado? Então, tipo... Era eles e o Inek deve estar muito forte. Mas, bom. Primeiro episódio, a gente se recuperou, né? Porque tava mal. E eu achei o Khan. Achou o Khan? Não, mas... Achei. Ele tá lutando por você? Achei. Achei os caras. Os caras estão vindo por cima de mim. Calma aí que eu vou pular, então. Calma aí. Nossa. Que sorte. Conseguiu fugir? Eles me dão pouco dano, mas é o Khan e o Drank, mano, em cima de mim. Beleza. Matei um. Matei o Drankão de novo. Agora já era. Vamos. Boa. É, já consegui mais um item. Já era, filho. Vamos fugir agora. Nossa. Vamos fugir, vamos fugir. Já era. GG, GG. 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 Já era, mano. Segunda. 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 Tchau.